Boa noite, hoje estamos aqui no restaurante Gilson's para entrevistar um grande humorista que está fazendo um grande sucesso, Tirulipa. Tirulipa, conta um pouquinho da tua vinda aqui nos Estados Unidos para nós. Rapaz, bom demais, eu não tinha vindo ainda, quando a gente vem, a gente vê o que é um país, né rapaz? Tudo funciona, né? Tudo dá certo as coisas, vou dizer para você. O país, vocês estão aqui realmente, os homens botam a quente aqui, pena que o nosso país não tenha essa, os governantes não funcionam, o jeito que funciona aqui, porque o país é bom. É lógico que o nosso Brasil é maravilhoso, mas se não fosse esse negócio das violências, das coisas, aqui rapaz, é outra história. Dá vontade de rimorar aqui, ô corra boa. Você se sentiu seguro aqui? Seguro, bem segurozinho, não tem como você ficar sem estar seguro aqui não, aqui realmente você se sente, você anda tranquilo, Você sai tranquilo, você não tem aquela preocupação de que alguém vai lhe roubar, alguém vai fazer algum acordo errado com você, é bom demais, aqui é o melhor lugar, aqui é bom. Eu estou gostando daqui. Está gostando. Não é doido, está gostando, está, está querendo, está, é bom demais. E essa é a primeira vez que você vem aqui ou já veio outras vezes também? Primeira vez, primeira vez, aqui é a primeira vez que eu estou vindo, primeira vez também que estou vindo fazer show, na verdade eu vim às férias, né? Eu ia passar férias com a minha família e aí pintou a oportunidade de a gente fazer esse show no Gilson, eu falei top, vamos fazer. E aí, graças a Deus, deu certo, casa cheia, esgotada, fiquei muito feliz em saber que os brasileiros realmente consideram a gente, sente falta, né? Daquele humor, do humor do Ceará, do humor do Brasil, do humor de nós mesmos, daquela cor do cotidiano, daquela cor nossa, o povo veio conferir. Tem gente do lado de fora aí querendo entrar e a gente está tentando botar, porque realmente o espaço ficou pequeno, mas graças a Deus o povo veio. Bom demais. Mas isso tudo eu acho que tu já herdou de família, né? Porque teu pai mesmo já estava fazendo um grande sucesso. Eu já estou há muito tempo fora do nosso país, mas eu sei que agora você parece que assumiu o lugar dele, por causa que a gente veio falar muito mais de você agora do que ele, para nós aqui. Depois da política, né? Ele deu uma parada, né? Mas está voltando de novo, né? A gente está incentivando e esse ano ele falou que vai voltar, quer voltar para os palcos, tem que voltar, precisa voltar, porque o povo sente saudade, sente falta. E aí devido à política ele ficou um pouco meio que, teve que se resguardar, seis anos aí resguardado. Mas eu falei, pai, o lugar do senhor é no palco, não tem ponto de correr não. E ele vai estar voltando e tem que voltar logo. Volta, bestado. Volta, bestado. Volta. E você, você se tornou humorista, se espelhando no teu pai ou já está... O que que deu ser humorista também? Não, na verdade, acho que as coisas vem de dentro da gente, né? A gente já nasce com esse negócio. Tem que ter o dom. Aí eu, com 10 anos de idade, eu botei na cabeça que eu queria, eu queria isso que eu queria, eu vi meu pai na televisão, eu dizia, pô, eu quero ser igual ao meu pai. E desde criança, desde os 11 anos que eu estou nessa carreira artística, e aí já está 20 anos de carreira, ninguém nem imagina, né? Mas já está 20 anos de lado, primeiro dia da minha primeira apresentação até hoje. E nunca parei, comecei imitando o meu pai, depois fui atrás do meu próprio estilo, atrás de buscar o meu próprio estilo, atrás de buscar o meu próprio... Então, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus, ao meu pai pelo incentivo também, de poder confiar e dizer, vai que agora é contigo, vai pra cima, que o Brasil te ama. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Eu acho que tudo é força de vontade, determinação e fazer o que você gosta. Não adianta você fazer o que eu fazer. Se você faz com prazer, dá certo. Dá certo. E tem muita gente que compara você com teu pai? Tem, tem. Inclusive, no começo, a comparação foi muito grande. Foi muito difícil pra mim ser filho de quem eu sou, começado da forma que eu comecei. Porque a comparação sempre foi, né? Ah, igual ao pai. Vixe, vamos ver se presta igual ao pai. Vamos ver se é bom igual ao pai. Vamos ver se me faz rir igual ao pai. Então, sempre foi difícil. Não é fácil ser filho do Tiririca. Não é fácil ser filho de uma grande referência. Mas eu tive que enfrentar isso aí. E aos poucos, a gente vai mostrando pras pessoas que, independente de ser filho do Tiririca, eu também tenho meu próprio talento, também tenho meu próprio estilo. Então, essas coisas vão com o longo dos anos, né? A gente vai amadurecendo e vai conquistando o nosso espaço, que é o que tá acontecendo agora. Graças a Deus. Ai, com certeza, com certeza. E me diz uma coisa. Você tem algum projeto, alguma coisa aqui nos Estados Unidos, pra frente, em 2017? Ou vocês... Então, depois desse evento agora que eu tô fazendo hoje, já apitou muitas propostas de fazer várias cidades. Inclusive, já entraram, ligaram pra mim pra eu fazer nesse período agora. Eu falei, não, eu tô de férias. Eu vim mesmo fazer isso com o Juiz, porque foi uma coisa que eu já tinha combinado. Mas eu quero curtir um pouco, né? Eu vim passar 14 dias aqui. Mas já tá pro projeto aí, pro final do ano, ou pro próximo ano, a gente voltar fazendo não só um, mas tipo uma turnê de 10 a 15 shows na região. Os próprios teatros aqui, né, da Disney, a gente tá tentando conversar, tentar levar esse atrativo pro povo, principalmente pros brasileiros, né, que estão aqui, sente falta de a gente fazer um show de humor pra galera. Tu sabe, Tirulipa, que eu coloquei no meu Facebook que você estaria aqui? E eu tenho muitos amigos no Norte, e eles perguntando, ele vem pra cá? Quando é que ele chega? Quando é que ele chega? Eu tenho amigos em New Jersey, eu tenho em Philadelphia, eu tenho em Boston, e todos perguntando. E tanto é que hoje eu liguei pra cá, era 9 da manhã, e já não tinha mais ingressos. Já tava sondal. Então, eu acho que você tem que vir com tudo mesmo, e você tá vendo que os brasileiros aqui admiram o teu trabalho, gostam do teu trabalho, e você tem que vir mesmo. Não, eu venho, eu não sou doido não, meu, você é sem vergonha, eu venho, quando me chamarem eu tô dentro, é só chamarem, a gente vai organizar aí agora a agenda, e com fé em Deus pra vir, pra fazer pra toda essa galera, porque tem muita gente, que é o que eu falei, sente saudade, né, do nosso humor, embora que falem a língua deles aqui, embora o povo entenda os americanos, esse inglês, né, que todo mundo fala aqui, mas o humor é diferente, né, não adianta você assistir um humorista que são belos comediantes, né, que tem aqui nos Estados Unidos, mas o povo que é aquele tempero do brasileiro, né, da molecagem, né, do circo, dos trapalhões, aquela cor mesmo de... De brasileiro, de brasileiro, brasileiro que ninguém faz igual. O povo sente falta, então, acho que eles merecem, porque vêm pra cá só pra trabalhar, o povo brasileiro trabalha aqui muito mais do que os próprios americanos, a gente sabe disso, que trabalham mesmo, ali quem trabalha é o brasileiro, aí bota pra lascar. Então, como vive pro trabalho, pra se manter aqui, pra dar um sustento melhor à família, aí o lazer deles é o quê? É esse, é ver um humorista brasileiro vindo, trazendo seu trabalho de lá pra cá, isso pra eles é bacana demais, e pra gente vir, suprir isso aí, né, trazer esse trabalho pros caras, é bom demais. Com certeza, porque você já foi em parques aqui, você já andou em Orlando, você viu como tem brasileiro aqui. Tem demais, isso é muito brasileiro, todo canto tem, rapaz, bom demais, onde, onde, brasileiro, restaurante, é coisa, é brasileiro demais, vendendo carros, vamos fazer tudo, a gente, brasileiro, faz tudo aqui, se mete com tudo e graças a Deus tem dado certo, né? Agora, esse tempo que você ficou aqui nos Estados Unidos, vai, alguma coisa, tu vai fazer alguma piada aqui dos Estados Unidos, alguma coisa diferente? Já, 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 preparei muita coisa do dia a dia, que já aconteceu a mim aqui, que eu vou fazer hoje no show, algumas coisinhas que aconteceram, algumas coisas que não é comum acontecer no Brasil, e a que aconteceu, eu já peguei, já transformei em piada, é lógico, tem que tirar a casquinha, né, aproveitar os americanos aqui e fazer a floragem em cima deles também. E agora, você poderia dar uma palinha de alguma piada pra nós? Tem demais, eu tenho duas filhas, né, eu tenho uma menina que quer saber de tudo, e criança quer saber de tudo, ou o corpo pra querer saber das coisas é a criança, a minha filha chegou pra mim e disse, papai, de onde nós viemos? Eu digo, minha filha, nós somos descendentes de Adão e Eva. Ela disse, mentira, a mamãe disse outra coisa, e mãe se mete em tudo, né, mãe acha que só elas que sabem ensinar. Eu disse, o que foi que a tua mãe disse? A mamãe disse que nós somos descendentes dos macacos, eu disse uma coisa, e a família da tua mãe. Esse é o Tirulipa, esse é o Tirulipa. Tirulipa, e você tem alguém pra agradecer? Você quer deixar algum website, algum telefone de contato? A gente está com o site aí, que todo mundo pode acessar, www.tirulipashow.com, Tirulipa com dois L's, Tirulipa, Tirulipashow.com. Entra aí, Tirulipashow.com, você vê minha agenda, você vê os meus trabalhos, meus clips, eu estou entrando forte no YouTube, acesse o YouTube, canal do Tirulipa, Tirulipa Show, esse canal que está bombando, toda semana tem uma paródia nova, a gente faz uma versão de uma música que está estourada, uma música que está fazendo sucesso no Brasil, a gente pega, faz, não só no Brasil, como músicas internacionais, a gente faz, como fizemos da Beyoncé, Aldo assim de leite, Aldo assim de leite, Aldo assim, eu digo que a Beyoncé é minha prima, né? Então, a gente sempre faz essa resenha, tem tudo no meu canal do Tirulipa, entra lá que você vai curtir. Agradecer ao pessoal da Volftour, que está nos trazendo, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, para comigo e com a minha família, a Scarpa Produções, ao próprio Gilson, todos os apoiadores, tem muita gente que nos apoiou, rapaz, eu conheci uma padaria fantástica, que é pão gostoso, é gostoso, ainda é brincadeira, Filipe, um abraço, enfim, o pessoal da IES, IES Brasil, todo mundo, né, que juntou para dar a sua contribuição, a força para que o Tirulipa viesse para cá e trouxesse esse show. Então, faz parte aí, cada um de vocês faz parte desse sucesso, muito obrigado a todos os apoiadores, a todo mundo que veio junto com a gente, tamo junto, é nóis, abestados! Eu também quero agradecer ao Volftour, a Patrícia, que nos... Patrícia, beijo! Beijo, Patrícia, obrigada de ter deixado eu falar com esse moço. Estou aqui. Está aqui, e só temos que agradecer e sucesso, e traz mais vezes ele para cá, e nós vamos ficar esperando. Se Deus quiser. É nóis! É nóis, obrigada! Beijo!